Eu de novo agora, Galdino e Otonio Caju, o titã da embolada, o grande mestre na cultura, o nosso na poesia, o grande maestro em pajana. Agora, Otonio Caju e Galdino, Galdino e Otonio Caju, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação para receber os novos vídeos. Vamos, poeta! O Gai da Limeira e o Gai da Limeira O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E me chamou, eu também tenho, se tem eu quero lhe dar O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Diga se você já vem, diga se você já vai O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E quando entra o outro céu e quando o rebote já está O Gai da Limeira e o Gai da Limeira O cantador que tem café e vai cantando que é bonito O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E eu vou gravar um palito, eu quero mais engordar O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Quando eu acredito, vamos lá, meu camarada O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E eu nunca pego parada pra chacador e cantar O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Uma coisa que agrada e eu sou nesse ambiente O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E a boca, a cara, a nariz, gente, junto a nariz e chivar O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E eu aprendi a cantar repete, Caju também aprendeu O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E aquilo que Deus me deu e mandou ajuda O Gai da Limeira e o Gai da Limeira O primeiro que ia acontecer e Deus me deu a liberdade O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Liberdade com facilidade pra ninguém não reclamar O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Eu não tenho faculdade, eu sei que o amigo tem O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Eu não conheço nem sei, nem se o gente vai lá O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E você tá de paradis chegando em minha morada O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Foi com os músicas na sada, eu antes acabei de jantar O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Eu venci do meu camarada com milhão e café O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Se não pudei, eu tô no pé, quer pra você almoçar O Gai da Limeira e o Gai da Limeira O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Eu vou pegar a estrada por junto com o condor O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Viaja nesse setor e daqui do outro milhão O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E quando vai com o condor e vai agora pra cantina O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Hoje eu conheço a Coline e o amigo também conhece Olha o Gai da Limeira e o Gai da Limeira Ele cantando na férmode, naquilo que quer cantar Olha o Gai da Limeira e o Gai da Limeira Sem sarta e R nem S sem J sem P O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E eu também quero saber quantas ordens do mundo dá Olha o Gai da Limeira e o Gai da Limeira É no H, no P, no T, é no P, no H, no M O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Na Caiota e na creme na feio na sarana O Gai da Limeira e o Gai da Limeira E ali faz chixê da gente, conte o conte esse banhão O Gai da Limeira e o Gai da Limeira O bandeiro na nossa mão, o bandeiro não é ganzão Vai o Gai da Limeira e o Gai da Limeira E você ainda é durão, ainda é o cajou do passado O Gai da Limeira e o Gai da Limeira De um antor enrolho e bolado, não sei tanto que cantar O Gai da Limeira e o Gai da Limeira Hoje o que já se criou, tá difícil chegar lá Você perdoa quem pecou, aí ele deu o perdão O gai da limeira, o gai da lima Depois só lá no coração, pra ver se ele se provar O gai da limeira, o gai da lima Eu usado uma mônica de fulha de Maria O gai da limeira, o gai da lima O gai da limeira, o gai da lima O gai da limeira, o gai da lima E a gente canta no dia, tudo quanto se rejeita O gai da limeira, o gai da lima Depois o mandeiro e Maria, teve voz de ambião O gai da limeira, o gai da lima O Pedro Simeão, o Juquinha com o Altazão O gai da limeira, o gai da lima E a branca, o preto, o alemão, tudo quanto em minha frente O gai da limeira, o gai da lima E a copa que não tem dedo, ninguém vem nem a cantar O gai da limeira, o gai da lima Cai no caboclo, mas a gente vai casinha dar na mão O gai da limeira, o gai da lima Ele me metralha e mosquetão, assim aprende a brigar Ai, o gai da limeira, o gai da lima Eu não sou lampião e nem quero ser cangaceiro Ai, o gai da limeira, o gai da lima Não tinha o feio primeiro e que matava o outro Então, o gai da limeira, o gai da lima E servindo por derrateiro, como sabe o meu irmão Ai, o gai da limeira, o gai da lima Mas ninguém não lhe matou O gai da limeira, o gai da lima E eu sei até você foi o canto que tava lá O gai da limeira, o gai da lima Mas no recinto que de olho mudarei na prisão O gai da limeira, o gai da lima Ele morreu na detenção de desgosto que tô lá O gai da limeira, o gai da lima Ele me chamava o lampião, só que lampião abria O gai da limeira, o gai da lima E sua esposa Maria Bonita, que eu sei rirar O gai da limeira, o gai da lima É muita renda garantia que era uma dinha bonita O gai da limeira, o gai da lima E a Maria Bonita, o mapeião veio amar Ai, o gai da limeira, o gai da lima O gai da lima, o lampião fazia fita e não tinha medo de nada O gai da limeira, o gai da lima Nunca me enjeitou parada, me morreu e me matou O gai da limeira, o gai da lima E Maria era preparada que tinha uma pastucheira O gai da limeira, o gai da lima A orelha da fazendeira também via ela cortar Ai, o gai da limeira, o gai da lima A lente era ligeira e ela era boa no dedo O gai da limeira, o gai da lima A Zé de linha vinha cedo, bonito, se acabar O gai da limeira, o gai da limeira A Zé de linha, companheiro dele, era um sapateiro Ai, o gai da limeira, o gai da lima A rapaz a pião, cangaceiro, deixou o moleque de casa Ai, o gai da limeira, o gai da lima E ele era sapateiro e entregou a lampião O gai da limeira, o gai da lima O gai da lima, o gai da lima O gai da lima, o gai da lima E eu tenho uma faca pra brigar O gai da limeira, o gai da lima E que o velho lampião era Zé de linha e Ferreira O gai da limeira, o gai da lima E que o velho lampião era Zé de linha e Ferreira